E lá se vai o décimo terceiro Quando não tem nada pra fazer no serviço Imagina só quanto tempo eles ficarão praticando até conseguir acertar No esconde-esconde essa porta seria um ótimo esconderijo Certeza que esse maluco aí foi treinado pelo Saitama Reflexos em dia Rapaz, isso sim que é dominar a salsicha E essa farinha aí na laranja, mano? É pra ela crescer mais, é? Mano, tu sabe qual que é a marca dessa laranja aí? Porque eu vou começar uma plantação aqui em casa O cara colocou um pouco de pipoca no sal dele O milho até sumiu ali no meio Valendo 10 mil reais, tu teria coragem de comer essa pipoca? Três fatos bizarros parte 3 E se você quiser que tenha mais fatos bizarros, comente aí nos comentários Até porque comentar na descrição seria bem complicado, né? 1. Por incrível que pareça, tubarões não sabem voar Isso aí é mentira? Ontem passou um voando aqui na rua de casa? 2. Você nasceu sem roupa Também é mentira, eu nasci de terno e sunga 3. Você sabia que na segunda guerra mundial, eles não usaram as lontras como armas? Eu fiquei sabendo que eles usaram cangurus Gente, vamos jantar? Aoba! Aqui ainda é 6h52 da noite Mas bora Olha o tantinho de molho que eu acabei de fazer, gente Esse molho aí é pra durar por quantos anos, tia? Agora a gente vem colocar o molho Olha que maravilha que tá esse molho, ó Olha que delícia Tá tão gostoso que até a parede eu comei um pouquinho desse molho aí Já chupei limão? Eita! Ela chupa sem fazer careta Já chupei ameixa, só não te beijei ainda Rapaz, por um segundo eu pensei que ela ia falar outra coisa Porque você não deixa, bebê Oxe, vem cá pra tu ver se eu não deixo mesmo Quando eu coloquei a banana na boca, escorreu muito leite Mano, na moral, eu não vou nem terminar esse vídeo, não É daqui pro auspício Hello Aoba! Bom? Pra começar o nosso look, teremos finalmente o uso desse meu sitezinho da Mil Mil Que eu tô louca pra usar Parece um pijaminha fofo Ué, mas não é, não? Shortinho Mais um shortinho Pijamos um cos duplo Duplo pé de cinto Mais um cinto Essa mulher tá muito avançada na moda? Ou sou eu que tô muito atrasado mesmo? Eu já tô amando isso aqui Vou colocar esse corset jeans Mudou o look Tô amando! Vocês tão amando? Não Rapaz, esse vídeo aqui fez eu lembrar Da vez que eu comprei um canecão de doce pra mim, ó, véi Quando eu abri meu caneco Meu amigo que tava do lado Soco a mão toda dentro do meu caneco, bicho Sei não, hein? Esse papo seu aí tá ficando bem esquisito, irmão Falei pra ele na hora Porra, mano, do nada Tu chega e soca a mão no caneco da gente Mano Falou, tô indo pra igreja Então, mano, eu acho que tu exagerou um pouquinho no sal Tipo, só um pouquinho A pipoca até sumiu Tá aí Tutorial de como pegar pedra nos rins com uma pipoca O vídeo já começou um pouquinho suuuus Mas ok É caldo Uê Agora eu vou pôr o meu lombinho Esse papo aí de botar o lombo Ficou bem esquisito, mano Aquela picada de tomate Vai nada E esses papo aí de da p... Cebola, pumbum, Alex Toca bacon Que é Ceara E não pode ser da Pepsi, não? E agora aquela picada de orégano 300 graus, 4 minutos E aí, galera, gostaram da nossa pizza? Ah, hoje eu não vou me queimar, não Ah, não Vou, não Peraí Então quer dizer que das outras vezes tu queima? Uma caneca bonita E se eu tiver uma caneca feia? Vai dar pra fazer a receita do mesmo jeito? Uma colher de sopa de chocopó em latte Au, au A piada de milhões Duas colheres de sopa de farinha de trigo para 3 x 3 x 3 x 1 colherinha de chá De chá de fermento que me que importa Mistura Duas colheres de sopa de leite De vaca Uai E não pode ser leite de touro, não? Uma colher de sopa de margatiga ou marina derretida Mistura Mistura bem, até ficar bem homogêneo assim E aí vamos colocar alguns camarelos picados Joga os caramelos lá dentro Leva pro micro-ondas por um minuto e meio Vigia o micro-ondas, caramba! Oxe, e agora eu tenho que ser babado de micro-ondas, é? Pessoal, você que gosta de botar um negócio quente na boca Que tem uma surpresa no meio Ixi Isso aí não é comigo não, doido Se liga nesse pão delicioso pra você fazer E dá para todos um seu trabalho Isso aí não, hein, mano Esse assunto aí de dar pra todo mundo Parei Mano, eu não sei como tem gente que não gosta de pizza com ketchup Né, mano? Eu sempre coloquei Eu não gosto, não Eu só não gosto daqueles picantes, sabe? Mano, eu até que gosto Tá... tá sujo aqui Aonde? Ah, mano, nem dava pra perceber, não? Nem precisava ter falado Peraí, deixa que eu limpo Que porra é essa? Ketchup Ok Essa frase ficou muito esquisita Atenção Médicos alertam Se você tem esse hábito Você vai adoecer rapidamente Alô Oba Conta pra nós Qual que é esse hábito aí Se você tem o hábito de pular Dentro de um vulcão em erupção Isso pode fazer muito mal à sua saúde Pare imediatamente Ô, mano Eu não sei se essa informação sua aí é verdadeira, não Porque eu faço isso daí desde criança E nunca deu nada pra mim, não Sabe? Você não vai fazer pipoca só com esse pouquinho de sal aí, não, né, mano? Tem pouco sal Não vai dar nem pra sentir o gosto do sal na pipoca Tá sem sal Não vou querer, não Uai Tu falou um, mas colocou dois Cês tá ligado que é Seara, né? Uê E não pode ser da marca Todd, não? Agora aquele catupiry que cês ama mais que o Neymar Vou colocar só um pouquinho da minha calabresa Nem ideia, mãe Acho que é Uai, ele 300 graus, 4 minutos E aí, galera Gostaram da minha calabresa de calabresa com queijo? Fala aí É É Eu acho que nesse final aí ele queimou, hein? Ok, chega de internet por hoje Quem é que vai pra igreja comigo? Olha só Você que ama colocar um negócio quente na boca com um recheio carnudo Rapaz Esse papo Ainda é comigo, não Se liga nessa receita de lasanha no micro-ondas feita em 5 minutos Pra você dar pro seu marido depois do trabalho Ixi Esse papo aí ficou bem sus, hein, mano? Cê não acha, não? Fatos bizarros, parte 4 Aoba Conta pra nós, aê 1. Você já usou roupas ao longo da sua vida Já começou errado aqui, hein, mano Se tem uma coisa que eu nunca usei na minha vida Foi roupa 2. Nenhum peixe palhaço dirigiu um foguete Eu fiquei sabendo que eles pilotam apenas carros 3. Um coelho pula mais alto que um prédio Porque nenhum prédio sabe pular Porque eles são prédios Uai, já que eles não sabem É só ensinar eles Né? Curiosidades aleatórias, parte 23 Apo... Aoba Conta pra nós essas curiosidades, aê Apesar de ser um dos jogos mais jogados do mundo O xadrez tem uma desenvolvedora que não liga para o jogo e sua comunidade O jogo não atualiza há séculos Só tem um mapa Só dá para jogar com dois times Não lança personagem novo E só dá para fazer os mesmos movimentos sempre Foi por isso que eu parei de jogar xadrez E comecei a jogar dama A principal semelhança entre tubarão e uma baleia É que ambos não lutaram na segunda guerra mundial Estranho, mano Porque no meu livro de história está escrito que eles lutaram E ainda ganharam Dias após a explosão da bomba atômica em Hiroshima Uma menina de 10 anos foi avistada viva e sem ferimentos Especialistas afirmam que isto é possível Porque ela estava em Paris no momento da explosão Até que faz sentido Bom, se tu chegou até essa parte do vídeo Isso significa que tu curtiu o vídeo Então se tu não é inscrito Tu vai se inscrever aí Porque tu vai receber mais vídeos como esse E eu tenho certeza que tu vai rir E rindo mais tu vai ser uma pessoa mais feliz Entendeu por que tu tem que se inscrever nesse canal? E aqui na descrição eu vou deixar alguns links Que eu tenho certeza que tu vai clicar em pelo menos um deles E no mais é isso Valeu, falou e até o próximo vídeo Um abraço pra você, vida pro resto da sua vida